Eu quero um espaço no tempo Um estado interno onde eu não tenha idade Um sentimento de total liberdade Um lapso quântico na dualidade Onde o silêncio vence o pensamento Tempo, tempo, tempo Tempo cheio de esperança Que se esvazia tirando desde que eu era criança Tempo, tempo, tempo Tempo cheio de saudades Tempo cheio de pegadas Da corrida pra felicidade Procura um instante no tempo Entre a angústia de um tempo passado E a ansiedade com o tempo futuro Eu quero derrubar esse mundo Que esconde o momento presente E que oculta o único espaço Onde se vive eternamente Eu quero saltar do impermanente Tempo, tempo, tempo Com essa fome insaciável Tempo que nos acompanha até a morte inevitável Tempo, tempo, tempo Comigo desde o nascimento Tempo, tempo Tempo que engana a gente Sempre fingindo que é pra sempre Eu acho que quero dar um tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo Obrigado.